Júlio Taldoro aqui, especialista em estética e hoje eu quero falar com você sobre quais os principais riscos de você fazer o procedimento estético, vamos falar assim, o PEN, procedimento estético para microvasos, que eu venho aí falando nessa série de vídeos. Se você ainda não assistiu, dá uma ligada aqui que eu vou colocar alguns vídeos que eu já falei dessa série, o que é, quais os benefícios e bom, o que você precisa entender em relação aos principais riscos, o que pode acontecer. Como eu falei no último vídeo, existe dois métodos específicos, que é o de espuma, certo? E o método orgânico, que é o com glicose. E basicamente, os principais riscos que você tem em fazer esse procedimento estético é de acontecer um processo alérgico. O processo alérgico pode acontecer principalmente em não orgânicos, na espuma, mas nos orgânicos também pode acontecer. E em relação a quem tem algum problema específico, falando em orgânico, certo? Falando na glicose, quem tem problema com diabetes e não está controlada, pode acontecer uma descompensação da glicose aí e acontecer diversos fatores que não é recomendado para pessoas que têm diabetes. Então, o procedimento, afinal de contas, o que é o procedimento para microvasos? O procedimento para microvasos nada mais é quando a gente faz a aplicação de um ativo, aonde a gente vai bloquear aquela arteriola ali, aquele microvaso, certo? Aquele vasinho pequenininho, a circular sangue naquela região, porque nada mais é do que... Acontece uma hiperdilatação e o vaso fica mais aparente no tecido subcutâneo, aonde aparecem aquelas varizes, não varizes, porque varizes tem um calibre maior, mas aqueles microvasos que ficam mais aparentes e traz um certo incômodo estético. Não um incômodo, nada que seja patológico ou prejudicial à saúde da pessoa, mas um incômodo estético, visual. Aí muitas pessoas querem fazer o que? Um procedimento para poder diminuir a intensidade desses microvasos sobre o tecido subcutâneo, sobre a pele. Aí a gente vem e faz a aplicação dos dois ativos que eu já falei, o inorgânico, que é a espuma, e o orgânico, que é a glicose, e ele desaparece por um mecanismo de ação de cada um dos ativos, mas ele desaparece. E tem algum risco? O risco que tem é para diabéticos ou portadores de alguma condição que seja alérgico àquele ativo específico, mas se falando, independente se tem ou não processo alérgico, a pessoa vai descobrir se existe alergia quando faz a aplicação, mas são raros os casos que acontece essa irritação na pele. Na maioria dos casos acontece apenas uma leve vermelhidão e coceira no local da aplicação, mas basicamente é isso que você precisa compreender em relação aos microvasos e quais são os riscos que possa desenvolver em relação a essa aplicação. É um procedimento muito seguro, porque a gente está tratando ali apenas na região subcutânea e sem ativos que sejam danosos, prejudiciais ao nosso corpo, à nossa fisiologia, não tem alteração fisiológica, não vai ter uma ação farmacológica tão grande. São ativos que apenas vai agir como uma barreira ali, impedindo a circulação dos microvasinhos. Então nem são vasos calibrosos que carregam tantos nutrientes assim para outros locais do corpo. A gente não vai estar impedindo o nosso corpo de circular nutrientes. Fechou? Grande abraço, a gente se vê num próximo vídeo. E para você que é novo aqui no canal, se inscreve, curte. Caso tenha alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que a gente pode estar trocando ideia bacana em relação a mundo da estética, saúde, boa forma e tudo que você tiver mais dúvidas. E até o próximo vídeo também. E aí Vamos lá.